Importações de trigo ficarão ainda mais caras com a alta do dólar e o mercado externo volta a calmaria. O Vlami Brandalize faz um apanhado aí pro setor do trigo pra gente. Inscreva-se no nosso canal YouTube, pesquisa aí Paracatu Rural. Marque o sininho pra receber notificações. Deixe seu joinha, seu comentário e compartilhe os vídeos com seus amigos. Mercado Agrícola As cotações domésticas do trigo seguem em alta nesse período de entre safra. Segundo pesquisadores do CPE, produtores mantêm suas ofertas a valores maiores no spot, sobretudo para o cereal de qualidade superior, ao passo que agentes de moinhos tentam adquirir novos lotes a preços mais baixos. Esse cenário limita a liquidez e as negociações ocorrem de forma pontual. No campo, estimativas oficiais apontam queda na área a ser cultivada no país. Em relatório divulgado neste mês, a Conab indicou 3,087 milhões de hectares em 2024, sendo 11,4% menor que o ano passado. A produtividade, no entanto, pode crescer 26,3%. No mesmo comparativo, 2.945 quilos por hectare. Assim, a produção está estimada em 9,065 milhões de toneladas, que registra então uma alta de 12%, frente à safra finalizada em 2023. Mais detalhes do trigo, quem traz é o Vlamir Brandalize. Ele projeta as importações mais caras para o trigo por conta da recente alta do dólar. No mercado externo, o cenário volta a calmaria. A notícia de que a Rússia pode voltar a exportar o cereal trouxe pressão de baixa para o setor em Chicago. Mercado do trigo, o mercado do trigo segue também de olho lá nas lavouras internacionais, que seguem olhando aí com calmaria nesse momento. A Rússia apontando que pode exportar até um pouco mais do que estava sendo projetado. Temia-se que uma queda de mais de 10 milhões de toneladas na exportação russa, agora já se fala em menos. Com isso, o mercado de Chicago aí do milho voltando a trabalhar abaixo de 6 dólares o bucho no julho, 5,80, 5,90, a semana passada girava todo acima de 6. As posições de setembro a março de 2025 vai de 6 a 6,5. Mercado um pouco mais acomodado no trigo nesse momento aí a nível de Chicago e mercado internacional um pouco mais calmo também. Temos aí um mercado de Brasil exportando com pouca coisa nesse mês de junho. indicativos do acumulado de janeiro até agora da exportação brasileira de trigo, 2.577.200 toneladas. O ano passado, no mesmo período, a exportação era de 2.051.700 toneladas. Nesse mês de junho, em duas semanas, 25.865 toneladas exportadas. Já na importação de trigo, estamos aí com 3.056.300 toneladas importadas de janeiro até agora. No ano passado era 2.074.000. Estamos com 1.000.000 de toneladas de trigo a mais importações. Nesse momento aí em que estamos com, no mês de junho, somente junho, duas semanas, 228.800 toneladas de trigo importadas. O pessoal do trigo está carregando a importação, mas agora começando a reclamar que o dólar disparou, Chico. O mercado internacional do trigo um pouco mais calmo, mas o dólar em alta, ele faz com que o trigo não chegue barato no mercado interno. E aí, internamente, o mercado segue variando aí de 1.350. Há boatos até de 1.450 e acima por tonelada do trigo de qualidade comercial para farinha. Esse é o mercado do trigo que segue em plantio e vai confirmando aí queda nas áreas plantadas. Em todo o sul do Brasil, o produtor um pouco menos animado com a cultura nesse ano aí. E é isso que a gente está vendo nesse momento no nosso amigo trigo. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, Tunin e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp. É só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail, vai lá, cadastra o e-mail e você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo, aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.